Música Posso ir? Assim? É, mais pra trás um pouco Vem mais pra cá Agora deixa a cama parada aí Isso Posso ir? Pode, tá ligado Gente, estamos em São Paulo Fazendo o programa do PCdoB Esse programa vai mostrar as cidades brasileiras E a gente tá aqui Perto da Paulista, quer dizer, na Paulista No MASP, esperando O Netinho pra dar um depoimento pra gente Fique ligado Olha só, e aí, você já parou o carro ou ainda não? Não, então atravessa E a hora que ele entrar no MASP Vem caminhando aqui pro final Só que deixa ele vir sozinho Então tá, mas então Quando a gente não faz um programa chato É de extrema importância Porque eu acho que você acaba elucidando um pouco O público do que O que os partidos defendem O que cada instância parlamentar faz Então Eu acho que Cada vez mais a gente tem conseguido inovar Particularmente o PCdoB No horário eleitoral Tem feito coisas assim Muito legais, dinâmicas Não parece um programa partidário, sabe? Parece um programa de gente Feito pra gente E os dois lados da cidade Quer dizer, o lado pobre O lado justo E o lado De quem tem mais condições Mas aí você vai ter que pegar um É, ó Muita fala dele Que vocês ganhem off depois Ah, mas é isso que a gente vai fazer A ideia é Fazer agora Fazer agora Isso Isso aí Ele tá no carro Andando pela cidade Entendeu? Você gravou? Olha que sol bonito Você gravou? Dá um flare bonito Esse é o segundo programa do PCdoB Segundo programa O que você acha de participar dessa produção? Ah, é bem divertido Gostoso Empolgante Entendeu? Nós estamos aqui na Avenida Paulista Em cima de um prédio Com o objetivo de mostrar A noite da cidade de São Paulo E isso tudo porque o objetivo principal Desse programa do PCdoB É falar das cidades A relação das pessoas com as cidades O que o país avançou Tanto nesses últimos anos Se desenvolveu Cresceu E contraditoriamente As cidades Não seguiram o mesmo desenvolvimento Ele mostra onde tá o sol Isso é pra filmagem Então, por exemplo Você tá aqui, né? Então, tá indicando que tá pra cá Aí Ele tá ali, ó Ele tá cinza Porque ele já tá debaixo Porque ele tá debaixo da terra Você não consegue visualizar São cinco a sete dias de filmagem A gente tem umas 80 pessoas envolvidas na produção do programa Redatores, diretores de artes Diretores assistentes Tem uma série, uma equipe enorme pra fazer Que tá produzindo esse programa pro PCdoB Por exemplo, agora aqui A gente tá montando um grip num carro Que é essa tractana aqui Onde a gente vai fazer cenas de cidade Já que o programa fala muito da cidade Então, são equipamentos especiais como esse Que a gente utiliza no programa Você unir a sociedade Os políticos Os movimentos sindicais Todo mundo que participa Esse é o apelo do PCdoB E é uma coisa muito boa Foi muito bom trabalhar nisso Justamente porque é o que a gente sabe Que precisa na cidade Quem mora em qualquer cidade Sabe que precisa disso Então, é o que acontece agora A gente gostou muito de trabalhar nisso O programa partidário Nas TVs brasileiras Nas TVs de canais abertos No rádio É um programa que ajuda o povo brasileiro A compreender as ideias As propostas de cada partido E nós queremos contribuir com isso Fazendo sempre um programa Que discuta o nosso projeto Com a população brasileira E a população brasileira sabe Que o PCdoB está muito ligado Nos seus problemas concretos No dia a dia da sua vida No dia a dia